Me tá cinta a mirar, me tá cinta a mirar Me tá cinta a mirar, quando me esclama e tá com o meu outro Te wega comisar em de bago I um beba macha, pos matem de prome que wega terminar Me tá cinta a mirar, me tá cinta a mirar Quando me esclama e tá com o meu outro Pegar minha naveza, minha micavão preocupar Um cachorro com ninha, o eço tá se doido a mesa mastilie Eita se está a mirar Tchau.